Que a presença do Altíssimo esteja sobre você, te alcançando, te dando paz, te dando força e fortaleza através da nossa live, que tem por objetivo mostrar pra você que existe solução pra sua vida, que existe um Deus que pode e vai mudar a tua história, mudar a sua realidade. Não desanime, não desista, porque Deus está contigo. E esta live chegou até você, porque Deus te ama e quer mudar a tua vida e quer mudar a tua história, a tua realidade. Creia no poder de Deus e fique conosco nesta live, fique conosco, porque o Senhor vai falar profundamente ao seu coração e trará para a sua vida libertação e bênção. Estamos no quinto dia, na quinta oração, contra a inveja, na batalha espiritual contra a inveja. Estamos combatendo esse espírito de inveja. A Bíblia nos ensina que a inveja é a podridão dos ossos. Então, quando uma pessoa que está bem e um invejoso cruza o caminho dela, se ela não estiver guardada e protegida pelo sangue de Jesus, a vida dela começa a apodrecer. Os caminhos dela começam a dar tudo errado. E ela passa a ter a impressão que passou um vendaval na vida dela, que tirou tudo do lugar, estava tudo certinho, estava tudo dando certo e do nada as coisas começam a dar errado. A inveja mexe com as estruturas da vida da pessoa, da vida financeira, da vida sentimental, da vida espiritual, porque ela drena as forças da pessoa. O invejoso é assim. O invejoso, quando encosta na pessoa, ele drena as forças. Aí a pessoa começa a se sentir pesada, aflita, desanimada, triste, sem motivo. Não é que ela esteja passando por sérios problemas, não. É sem motivo. Ela começa a se sentir sem forças. Sentir aquela coisa que parece que está pesando na sua vida. Isso é um mal. Isso é uma força do mal. Isso é inveja, é olho grande. E esse mal será quebrado através da nossa campanha, das nossas campanhas. Se você não assistiu a live de ontem, assista a live de ontem. Se você está começando agora, pegue desde o começo a live e comece a participar. Eu tenho certeza que o Senhor fará o milagre, a transformação e a bênção sobre a sua vida. Creia no poder de Deus, creia na unção de Deus, porque o Senhor está te visitando agora. Eu quero profetizar na sua vida, porque quando eu profetizo na tua vida, eu sei que a mão de Deus toca em você. Eu sei que a mão de Deus toca na tua vida e muda a tua história. Eu sei disso. Eu quero profetizar na vida de uma pessoa que está pensando que não tem mais jeito. Você vive com esse pensamento que você nunca vai ser feliz. O inimigo está bombardeando a tua mente de maneira que você não acredita mais na sua felicidade. Não acredita mais que você pode mudar de vida. Por tantas coisas que você já viveu, por tantos problemas que você já passou. Deus abençoe a Eliana. Que Deus abençoe a sua vida. Por tantas coisas que você tem vivido e viveu. Marcas. Esses problemas, essas humilhações, tudo que você passou na sua vida te deixaram muitas marcas. E hoje você já não acredita mais na felicidade. O Senhor manda te dizer que Ele está na tua vida e vai sim te fazer feliz. Que o momento que você menos esperar, você vai ver as coisas mudarem, a sua vida florescer. A sua vida se transformar. Falta pouco para isso acontecer. Não perca a coisa mais preciosa que você tem na tua vida, que é a sua fé. Não perca isso. Porque o inimigo está tentando roubar de você a fé, a confiança. Mas Deus está contigo. E Ele já provou isso na tua vida. Lembra aquele dia que você quase perdeu a vida, mas não perdeu? Lembra aquele dia que você viu a sua vida por um fio, mas houve livramento? Foi a mão de Deus que te livrou. Ele te mostrou que Ele está contigo, que Ele é contigo e Ele vai mudar a tua história. Aleluias. Creia no poder de Deus, porque Deus está na tua vida. Deus está contigo. O que mais Ele precisa fazer para Ele te mostrar? Ah, bispo, eu quero que Ele me abençoa. Ele já te abençoou com a vida. Ele já te abençoou com a vida. O mais Ele vai acrescentar, Ele vai fazer. Tenha fé. Tenha fé. Tudo vai mudar na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Olha que canção linda. Essa canção é para você. É para você essa canção, que pensa que tudo acabou. Não acabou não, está começando agora. Porque você, através das lives, vai conhecer. Uma fé, vai provar de uma fé, de uma certeza, de uma coragem que você nunca provou na tua vida. É o mover do Espírito que está aqui. E vai mudar a tua história. Aleluias. Deus é Deus. Deus é Deus. E Ele vai mudar a tua vida. Aleluias. Eu quero profetizar na vida de uma pessoa. Que sofreu muito na infância. Que passou por muitas coisas na infância. E carrega traumas da infância. Traumas que não te deixam ser feliz, porque você carrega na tua alma. Muitas vezes foram palavras. Muitas vezes foram palavras. Abandono. Abandono. E isso te marcou muito. Humilhação. Coisas ruins que aconteceram. Que não venham ao caso. O Senhor mandou te dizer que você tem que olhar para a frente. O que passou. O que passou, passou. E Ele está curando o teu coração agora. Desse trauma. Dessa tristeza. Inclusive você. Você que passou um relacionamento. Que sofreu muito. E hoje você não consegue se relacionar com ninguém. Você sempre carrega esse trauma. Esse medo. Essa tristeza. Porque lá atrás você sofreu com um relacionamento mal sucedido. E te trouxe muita dor e muito sofrimento. E hoje você tem medo de ser feliz. Essa é a verdade. Você tem medo de se entregar e de ser feliz. E sofrer tudo de novo. Mas o Senhor está contigo. E vai te dar a verdadeira felicidade. E vai colocar alguém que te ame de verdade. Mas para isso você tem que abrir o seu coração. Para isso. Você tem que dar espaço. Dar legalidade a Deus. Para Ele fazer na tua vida. Se você guardar este medo. Esta incerteza. Deus não vai poder operar. Não vai poder fazer. O que Ele quer fazer na tua vida. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar. Pode ter certeza disso. Aleluias. Dona Iraci. Vou tirar uma promessa para você. Como pássaro no seu revoar. Como andorinha no seu voo. Assim a maldição sem causa não encontra pouso. Provérbios 26, versículo 2. Aleluias. Receba a promessa do Senhor para a tua vida. Deixa eu ver. Se você ainda não é inscrito no nosso canal. Se inscreva agora. Faça isso agora. Se você sente no coração de ser membro do nosso canal. Seja membro. Se você deseja ofertar e ajudar através do super chat. Oferte e nos ajude. Amanda Aparecida. Que Deus abençoe. Obrigado. Pelo seu super chat. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amanda. Receba a promessa. Disse Jesus. Bem-aventurados pacificadores. Porque eles serão chamados filhos de Deus. Receba a promessa do Senhor. Para a tua vida. Se você pode ajudar. Se você pode ofertar. Abre o seu coração. Gente. Compartilhe a nossa live. Compartilhe. Mas compartilhe mesmo. Em nome do Senhor Jesus. Tem muita gente que precisa. Precisa ouvir esta palavra que eu vou falar agora. Precisa de oração. Tem muita gente sofrendo. Padecendo. Que precisa de uma mudança de vida. Então compartilhe. Com inúmeras pessoas. Eu peço sempre para compartilhar com sete pessoas. O número da perfeição. Hoje. O quinto dia. A quinta oração. De quebra de maldição da inveja. Testemunha alguma coisa filha? O que? Quem é? Hã? Bispa. Minha filha Paloma. Só fala em morrer. Tira uma promessa para ela. Você vai viver muito Paloma. Você vai viver muito. Existe um mal na sua vida. Que se chama mal hereditário. Um espírito hereditário. Encostou nos seus caminhos. Na sua vida. Mas ele começa a ser quebrado agora. Agora. Em nome do Senhor Jesus. Paloma. Esse mal não vai conseguir. Levar você. Não vai. Eu vou tirar sim. Uma promessa para você. Em nome do Senhor Jesus. Então me invocareis. E ireis. E orareis a mim. E eu o ouvirei. Jeremias 29.12. Receba Paloma. E conte com as minhas orações. Conte com as minhas orações. Você vai ser muito feliz. Você crê na palavra do servo de Deus. Você vai ser muito feliz. E esse mal hereditário. Cai por terra na sua vida. Esse mal hereditário. Eu não sei. Eu não sei. De que parte da família que veio. Mas esse mal hereditário. Que tem te acompanhado há muito tempo. Ele cai por terra agora. Em nome. Do Senhor Jesus. Eu creio. Declaro. E determino. Deus mandou te dizer que vai acontecer. O milagre. A bênção. E a transformação na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu mandar aqui algumas. Alguns links. E receba o teu milagre. Receba a tua vitória. Falar em trauma. Que o Senhor vem agora. Curar o teu coração. Eu falo com uma pessoa. Que tem uma mágoa muito grande. Que já se transformou até em trauma. Uma mágoa. Uma tristeza. Uma mágoa. Marlene de Jesus. Que Deus abençoe. Obrigado. Pelo seu superchat. Que Deus derrame multiplicação sobre a sua vida. Receba a promessa. O Senhor nos guia no caminho. Em que devemos andar. E protege aqueles cuja. Cuja vida é agradável a Ele. Salmo 37. Versículo 23. Receba. O Senhor está curando alguém. O Senhor está curando. Um coração. Que está muito magoado. Mas é mágoa de doer. É mágoa de você. Todas as vezes que lembra. Daquilo que aconteceu. Dói a alma. Dói a alma. Isso se chama mágoa. Mágoa. Você tem muita mágoa. Está com muita mágoa. O Senhor está curando o teu coração. E mostrando para você que não adianta carregar isso na alma. Carregar isso no coração, Elisângela. Não adianta. O ódio, a mágoa. É como se você... É tomar um copo de veneno. Achando que a outra pessoa vai morrer. Não adianta você tomar o veneno e achar que a outra pessoa vai morrer. Quem vai morrer vai ser você aos poucos. Então não faça isso. Deixa Deus curar teu coração. Deixa Deus curar tua vida. Que você vai encontrar a paz e a felicidade. Pode ter certeza disso. Em nome do Senhor Jesus. Conte comigo. Conte com as minhas orações. Porque Deus está contigo. Mas bispo. Essa pessoa me prejudicou muito nessa vida. Acabou com a minha vida praticamente. Entrega nas mãos do Senhor. Pois essa pessoa, porque essa pessoa, que te prejudicou e te fez o mal, vai pagar tudo o que ela te fez. A lei do retorno vai se encarregar disso. A lei do retorno vai alcançá-la. Não precisa ter ódio. Não precisa ter mago. Gabriel, receba a promessa do Senhor para a tua vida. Perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Isaías 50, versículo 8. Receba a promessa do Senhor. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. O Senhor vai abrir uma porta para alguém que está me vendo agora. E que está numa situação de vida ou morte. Está numa situação de vida ou morte. Está passando uma situação muito difícil. Mais difícil do que eu posso imaginar. O Senhor vai abrir uma porta. Fique atenta. E não abaixe a cabeça. Continue lutando. A palavra do Senhor nos diz. Batei e abrir-se-vos-á. Ele está mandando você bater nessa porta que está fechada que ela vai se abrir. E essa situação vai se resolver. Da onde você menos espera, virá o livramento do Senhor para a tua vida. Da onde você menos espera, o milagre vai acontecer na sua vida. Creia, confia e determine em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia em Salmos 124. Salmos 124. Eu tenho uma palavra de Deus para te entregar. Hoje o culto foi uma bênção. O culto foi a reunião pela manhã. Foi uma bênção, gente. Foi uma grande bênção. E eu preguei, eu falei sobre isso. Glória a Deus. Se você, inclusive, se você é de Brasília. Bispo, eu sou de Brasília. Eu quero, eu preciso de um atendimento. Eu preciso de uma oração. Pessoalmente, vem à igreja. Eu estou aqui no Gama. No Setor Sul, na Quadra F. No Lote 17. Perto do Hospital Regional do Gama. Eu te mando a localização. Venha falar comigo. Venha falar comigo em nome de Jesus. Eu estarei te atendendo. Eu e minha esposa. Estaremos atendendo você. Orando por você. Acompanhando você. Nessa luta. Nessa batalha que você está passando. E Deus vai mudar essa situação. Creia. Em nome do Senhor Jesus. Se você é de Brasília, esteja conosco. Participando dos cultos. Esteja conosco. Eu tenho certeza que Deus fará milagres na sua vida. Deus fará uma transformação na sua vida. Em nome. A Ana Beatriz está dizendo. Eu vou. Venha mesmo. Venha mesmo. A gente vai sentar. Vai conversar. Eu vou impor as mãos sobre você. Sobre a sua cabeça. Eu e minha esposa. Estarei orando por você. Acompanhando você. É sempre bom desabafar. É sempre bom. É sentar com a pessoa que você confia. E conversar. E conversar. E buscar uma direção. Você é família. Você é família. Eu considero todos que estão me acompanhando como família. Como família. Está dizendo aqui. Que maravilha, bispo. É de Brasília. Sim. Venha nos ver, Ana Beatriz. Em nome de Jesus. Marca um dia. Pode me chamar no aplicativo de mensagem. Eu passo para você a localização. Esteja conosco. Em nome do Senhor Jesus. Minhas ovelhinhas sabem. Que a gente atende. Que a gente tem o maior carinho. O maior cuidado com as nossas ovelhas. Um abraço. Um beijo no coração para o meu povo do Gama. Minhas ovelhas do Gama. Amamos vocês. Glória a Deus. Igreja abençoada. Povo abençoado. E de todos os lugares que a gente teve oportunidade de pastorear. Meu povo do Conique. Meu povo de Tuberá. De São Sebastião. Meu povo de Águas Lindas. Meu povo amado de Salvador. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero profetizar na vida de alguém. Que está com um familiar muito doente. Você está abalado. Porque está com esse familiar muito doente. Acamado. Internado. Doente demais. Eu quero profetizar na vida desse seu familiar. Se você puder. Manda o nome dele agora. Manda o nome dele agora. Que eu vou profetizar na vida dele. Isso está te abalando demais. Porque mexeu com a nossa família. Mexeu com a gente. Se a nossa família não está bem. Nós não estaremos bem. Eu vou orar por ela. Eu vou determinar o milagre. Senhor. Visita este familiar. Senhor. Que está acamado. Que está doente. Que está muito doente. Senhor. Eu vou falar o nome aqui. Suzana. João Gomes. Wanda. Vilma. Manda o nome. Manda o nome. Maria Célia. Ataíde. Viviane. Marcos. Só quem está doente, gente. Só quem está doente. Por favor. Adriana. Vilmar. Raimunda. Nome. Mundinha. Claudinei. Rilce. Bianca. Suzana. O Senhor está visitando todo o Senhor. Repreenda esta enfermidade, Pai. Cura. E que ainda esta semana ela possa receber uma notícia. Que este familiar melhorou. Está curado. Meu Deus. Repreenda a febre. A febre. As dores. Esse vírus maldito que acometeu os pulmões de alguém. Meu Deus. Repreenda, Senhor. Esta doença que para os médicos está incurável. Mas o Senhor pode curar e libertar. Transforma com teu poder. Em nome de Jesus. Está determinado. Olha quantas pessoas. Olha quantos familiares estão enfermos. Mas o Senhor está trazendo cura. O Senhor está trazendo cura. O Senhor está enviando um anjo lá. Onde ele estiver. Está trazendo cura para a tua família. Para esse seu familiar em nome de Jesus. Eu creio, declaro e determino pela fé. Senhor, abençoe esta palavra. Abençoe tudo que iremos falar, Senhor. E fale conosco através da tua santa e gloriosa palavra. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Abra a sua Bíblia, como eu havia dito, em Salmos 124. Olha o que diz a palavra do nosso Deus. Essa palavra que nos edifica, que nos conforta, que nos dá vida, que nos dá a certeza da vitória. Aleluia. Olha o que diz a palavra do nosso Deus. Daqui a pouco. Não saia da live, por favor. Não saia da live. Porque daqui a pouco nós iremos orar e repreender o espírito da inveja. Repreender todo o mal, quebrar toda a maldição da inveja. Em nome de Jesus. Não saia da live. Ouça esta palavra, que é muito importante. Ouça esta palavra em nome do Senhor Jesus. Aproveita e se inscreva no nosso canal. Tem muita gente que me acompanha e não é inscrito. É só você clicar no inscrever-se e acionar o sininho. Toda vez que eu estiver online, você vai saber. Porque vão mandar a notificação para você. Então, clica no inscrever-se. Acione o sininho. E toda vez que eu estiver online ou que eu postar algum vídeo, você vai saber. E deixa o joinha. Não esqueça, gente. Deixa o joinha para que a plataforma venha recomendar a nossa live. Glória a Deus. Olha o que diz a Bíblia. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós. E nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. E as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impiedosas teriam passado sobre a nossa alma. Preste atenção. Por mais que a pessoa não reconheça, mas Deus sempre esteve ao lado dela. Porque se não fosse Deus na nossa vida, Satanás já teria nos engolido vivos. Se não fosse Deus que esteve sempre e que está sempre ao nosso lado, o inimigo já teria destruído a nossa vida por completo. Nós não estaríamos aqui para contar a história. Deus sempre esteve contigo. Deus sempre esteve do nosso lado. O Senhor sempre esteve nos guardando. Por mais que as lutas apareçam, por mais que as lutas sejam grandes, mas o Senhor sempre esteve do nosso lado. quando tentaram nos destruir, nos matar, nos afogar. Tem hora que a gente pensa que não vai ter jeito, que a gente não vai suportar. Existem momentos que parece que está tudo perdido e talvez você esteja passando um momento desse, que parece que tudo acabou, que tudo está perdido, que você não vai sair desse fundo de poço que te jogaram. Parece que o inimigo, parece que o exército de Satanás se levanta no intuito de nos destruir por completo, de apagar o nosso nome da terra, de apagar o nosso nome dos, como diz, Jeremias, que tentaram arrancar a raiz, a árvore, com frutos pela raiz, que tentaram apagar o nome dele, mas o Senhor sempre esteve ao lado dele. Deus está do teu lado, meu irmão. Não se esqueça disso. E é por isso que você se mantém de pé. É por isso que nós nos mantemos de pé. É por isso que o mar de problemas não nos afunda, não nos submerge. É por isso que a enxurrada de lutas, de problemas, de dificuldades, não consegue nos arrastar. por pior que esteja a sua vida. O que Satanás queria fazer, ele não fez. Ele não fez. Satanás disse para Deus, eu tento me aproximar de Jó, mas eu não consigo, porque você cercou ele. porque o Senhor cercou ele com proteção. Eu tento tocar na família dele, mas eu não consigo, porque o Senhor cercou a família dele. Deixa eu tocar. Permita que eu toque para ver se ele não vai te negar. O inimigo já tentou fazer tanta destruição na nossa vida que você não tem ideia. quantas vezes atravessou o seu caminho um malfeitor cheio de droga na cabeça, armado, querendo fazer o mal sem nada a perder e ele passou por você e não conseguiu te ver. Foi a mão de Deus. Quantas vezes você estava no carro ou no ônibus e aquilo ali parece que ia bater e ia capotar alguma coisa, algum acidente e ia acontecer e não aconteceu, porque Deus esteve ao seu lado. Quantas pessoas ruins se levantaram contra você no intuito de destruir você, falando mentiras, calúnias contra você e não conseguiram te destruir. Te feriram, te machucaram, mas não te mataram. te feriram, tanto é que você tem muitas marcas. Te feriram, te machucaram, mas não conseguiram te matar. E o que não mata nos faz fortes. Olha o que diz a Bíblia. bendito Senhor, que não nos deu por presa aos dentes dele, ou seja, não mandou a gente se virar, se vira, se vira, eu não posso fazer nada por você. Não, o Senhor sempre esteve do nosso lado, aleluias. E diz assim, salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço do passarinheiro. Quebrou-se o laço. Olha o que Deus está fazendo na tua vida. O laço da inveja te apanhou. Por isso que nada dá certo. Você se sente preso. Muitas pessoas, não é uma nem duas, muita gente que está me vendo agora se sente de mãos e pés atados. Tem tudo para dar certo e dar errado. Tem tudo para ser feliz e não consegue ser feliz com nada. Não consegue ser bem sucedido com nada que faz. porque está preso. Sabe aquele passarinho que está preso no laço do passarinheiro? O laço do passarinheiro era uma armadilha que era feito para pegar pássaros. E você talvez se sinta assim, preso, porque não consegue realizar nada, não consegue fazer nada, não consegue construir nada. Os anos estão passando, o tempo está passando e você está vendo a tua vida indo embora sem conseguir a tua felicidade. Isso dói a tua alma, isso frustra você, mas o Senhor vai mudar a tua sorte. Ele quebra esse laço do inimigo, ele quebra esse laço do mal sobre a sua vida. Aleluias! Ele quebra, ele está quebrando agora, ele está desfazendo agora, ele está arrancando agora, creia, creia no poder de Deus, porque ele está desfazendo o mal, ele está destruindo o mal, ele está arrancando o mal da tua vida. Como está escrito aqui, salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço do passarinheiro, quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor Criador dos céus e da terra. Você vai se ver livre dessa maldição. Você vai se ver livre dessa derrota. Você vai se ver livre desse fracasso, dessa humilhação que você está vivendo, porque o Senhor está quebrando esse laço da inveja, porque o Senhor está quebrando esse laço da maldição, porque o Senhor está te visitando agora e quebrando esse laço maldito que te prendeu a esta situação, te prendeu a esta maldição hereditária. Ninguém da tua família foi feliz, ninguém da tua família consegue se realizar no amor, ninguém da tua família consegue ser bem sucedido na vida financeira, ninguém consegue ser feliz no amor, ninguém da tua família consegue ser feliz no amor, sua mãe não foi feliz, suas tias não são felizes, suas irmãs não são felizes, seu pai não foi feliz, meu irmão, minha irmã, essa maldição tem que acabar, tem que ser quebrada, tem que ser desfeita, em nome de Jesus, mas para isso acontecer, você não pode desistir, você tem que reconhecer que o Senhor está do teu lado para te ajudar a vencer essa situação e mudar a tua história, eu creio, eu creio, e se você não se libertar pela sua fé, vai se libertar pela minha, mas vai se libertar, esse mal vai ter que sair da tua vida, vai partir em retirada e você vai se sentir livre, e você como diz aqui ó, e nós nos sentimos livres, libertos, por isso que estamos orando, por isso que estamos clamando o nome do Senhor, e eu sei que ele vai trazer libertação para a sua vida, eu sei que ele vai trazer mudança para a tua vida, talvez você esteja num momento mais difícil da tua vida, tem hora que você ora e você não tem nem forças, sua vida é chorar, é chorar, é prantear de tanta dor, de tanto sofrimento, de tanta angústia que você sente na tua alma, mas o Senhor vai te libertar, o Senhor está quebrando esse laço e você vai se ver livre desta maldição, dessa macumbaria, dessa feitiçaria, desse laço do inimigo que te prendeu a essa situação, Deus vai te libertar e mudar a tua história, se você crê, prepare o seu coração agora, nós vamos entrar em oração, pegue o copo com água, o meu está aqui, o azeite também está aqui, para você ungir o alto da sua cabeça antes de você sair de casa, você vai ungir o alto da tua cabeça, Deus vai te guardar, te proteger de todo mal e vai quebrar esse laço do diabo e vai quebrar esse laço do inimigo e vai te fazer feliz, prepare o seu coração, prepare o copo com água porque é momento de oração, nós vamos falar com Deus e vamos pela fé, quebrar essa maldição nessa quinta semana, nesse quinto dia, nesse quinto dia de oração, de batalha espiritual contra inveja e o Senhor está te visitando agora, Senhor Deus e Pai, eu te peço Pai, que o teu poder, a vida e o coração desta pessoa, Senhor, esta pessoa que está passando e enfrentando grandes problemas e lutas, esta pessoa que foi vítima de inveja de olho grande, esta pessoa meu Deus que está passando os piores momentos da sua vida, é muita humilhação, é muita vergonha, é muita dificuldade, o inimigo praticamente está engolindo ela viva, está matando ela aos poucos, mas o Senhor vem ao nosso socorro agora, porque o nosso socorro vem do Senhor e o Senhor começa a quebrar essa maldição, esse trabalho de macumbaria, esse trabalho de feitiçaria que foi feito contra esta pessoa meia noite, numa sexta-feira, foi feito contra ela um trabalho, uma demanda para destruir a vida dela, é por isso que ela sente essas fortes dores de cabeça, porque foi feito um trabalho com fio de cabelo, é por isso que ela sente bichos andando sobre o corpo dela, ela sente essa dor no estômago, esse bolo na garganta, é por isso que ela sente esse peso nas costas, essas dores nas costas, parece que tem alguém agarrado, cravado nas costas dela, é uma demanda, é uma demanda que esse mal recebeu, é uma demanda que essa entidade maligna recebeu, para destruir o relacionamento, para destruir a vida financeira, sempre que ela se apega a alguém, bastou ela gostar, ela se apegar, essa pessoa vai embora, essa pessoa vira as costas, ela não consegue se firmar com ninguém, ela não consegue ser feliz do amor, a maior luta que ela passa é na vida amorosa, porque ela vive sofrendo, ela vive se decepcionando, aparecem pessoas no caminho desta mulher que não tem nada a ver com ela, não tem nada a ver, porque você entidade maligna se acha dono da vida dela, você não quer que ela se firme com ninguém, que ela construa uma família com ninguém, você quer que ela seja de um e de outro, você, espírito maligno, não aceita vê-la feliz, você já vem e ataca e destrói aquilo que tinha tudo pra dar certo, o relacionamento que tinha tudo pra dar certo dá errado, é você, espírito maligno que trancou as portas nesta vida, nada dá certo na vida financeira, tudo que ela coloca a mão dá errado, tá tudo amarrado, tá tudo trancado, tá tudo fechado, porque você, espírito imundo, está atacando a vida dela, o espírito de inveja, o espírito de olho grande, o espírito de olho grande de inveja, sai desta vida agora, sai deste corpo agora, a depressão, a tristeza, a síndrome do pânico, abandona esse corpo, abandona essa vida, abandona esse coração, meu Deus, visita cada pessoa agora, visita agora com teu poder, ó Deus, cada vida, cada pessoa que me vê, que me acompanha, através desta live, visita agora com teu poder, ó Deus, e repreenda desse espírito maligno, que se levantou contra ela, tem muita gente me acompanhando agora, que está de mãos e pés atados, que não consegue dar um passo à frente, e quando dá um passo à frente, é dois, três atrás, meu Deus, quebra essa maldição, meu Deus, desfaça essa obra do mal, essa força do mal que se alojou, que se levantou contra esta pessoa, quebra esta maldição, desfaça esse mal, manda o teu nome, você que sentiu arrepio, tremou no corpo, você que se sentiu mal, está se sentindo mal nesta oração, você que se sente com os caminhos fechados, você não dá certo com ninguém, manda o seu nome agora, eu vou, eu vou falar o teu nome, vou pedir ao Senhor, que Ele te visite, que Ele te liberte, que Ele transforme a tua vida e Ele vai fazer o milagre, Ele vai fazer a transformação, meu Deus, visita a Aline, o Alexandre, visita o Ronaldo, Senhor, a Elisângela, a Carla, a Mari Neuza, Senhor, a Janaílde, o W, visita, Senhor, a Adriana, a Maria, visita a Aline, o Diego, Senhor, o Getúlio, a Josidália, a Gleice, o Nilson, visita a Adriana, a Iracia, a Silva, visita a Silvia, visita a Sônia, o Jailto, visita a Deus, a Aline, a Iracia, a Ana Cláudia, ó Pai amado e querido, visita agora o Leonardo, a Sirlane, a Vera, visita, Senhor, a Sônia, a Giovana, visita a Ivone, a Eliana, a Rilse, o Jailto, Senhor, visita a todos que estão agora mandando o nome, a Maraísa, Senhor, visita a Mônica, o Getúlio, a Yasmin, a Vera, a Caroline, a Ana Beatriz, a Almeida, a Gleice, a Juliana, visita agora a Érica, Senhor, visita com teu poder a Eliana, a Rosane, Pai, ó Deus de Israel, visita a Eronildo, visita a Camila, a Raquel, a Vitória, visita, Pai, com teu poder o Joaquim, a Luciana, a Érica, visita a Vilma, Carine, ó Deus, toca agora no coração e transforme, a Janailde, Senhor, o Eric, visita a Maria Aparecida, Senhor, todos que estão me mandando o nome, a Camila, a Sônia, visita agora o Marcelo, o Reinaldo, a Mônica, a Tailane, Senhor, o Roberto, a Roseli, visita o Daniel, Pai, e todos, o Felipe, visita a todos que estão agora mandando o nome, ainda que eu não tenha falado o nome dela, mas que o Senhor visite agora com teu poder, e quebra toda e qualquer maldição, que estiver na vida, na casa, na família, que estiver no lar desta pessoa, que seja agora repreendido, que seja agora amarrado, que seja agora destruído, que seja agora quebrado, que venha cair por terra agora, toda a obra de macumbaria, toda a obra de feitiçaria, o espírito de inveja, de olho grande, o espírito maligno, que se encostou nesta vida, que está amarrando a vida desta pessoa, que seja quebrado, desfeito, e destruído, pelo nome de Jesus, estenda a mão para minha mão, ainda que eu não tenha falado o seu nome, mas o Senhor sabe, e o Senhor está agora, visitando você, o Senhor está agora, visitando o teu coração, o Senhor está agora, visitando a tua vida, a tua alma, o teu ser, o teu entendimento, estenda a mão para minha mão, e receba a unção de cura, e receba a unção de libertação, e receba a unção de transformação, coloque essa mão no seu coração, e o Senhor, começa a tocar na tua vida, do alto da tua cabeça, a planta dos teus pés, e vai queimando o Senhor, comece a queimar toda a obra do mal, comece a queimar toda a força do mal, comece a queimar toda a obra espiritual das trevas, que se alojou na vida, no corpo, no coração, e na alma, vai queimando agora, vai desfazendo agora, vai arrancando agora, em nome de Jesus, sai desta vida, sai deste corpo, sai da alma, da mente, do subconsciente, do intelecto, sai daí agora, repita comigo, meu Deus, que todo o mal, que estiver na minha vida, no meu corpo, no meu coração, na minha alma, para nunca mais voltar, passe a mão por todo o corpo, e diga, saia, e saia, e saia, e saia, saia desta casa, saia desta vida, saia desta família, saia agora, em nome de Jesus, Senhor, eu abençoo esta vida, eu abençoo esta casa, eu abençoo esta família, eu declaro libertação, eu declaro transformação, eu declaro bênçãos, sobre esta casa, sobre esta vida, que o Senhor traga união na vida sentimental, na família, que o Senhor traga prosperidade, libertação e transformação, e que toda inveja, caia por terra, de uma vez por todas, eu abençoo também, todos os dizimistas, da tua obra, Senhor, esta pessoa, que tem nos ajudado, que tem dizimado, que tem nos ajudado, meu Deus, ajudado a tua obra, não fechar as portas, que o Senhor, venha abençoar, venha consagrar, venha visitar, cada dizimista, levanta dizimistas, levanta ofertantes, Senhor, e abençoe com teu poder, com a tua unção, e com a tua presença, em nome do Senhor Jesus, abençoe o azeite, e o copo com água, Senhor, venha consagrar este azeite, quando ela ungir o alto, da sua cabeça, que o Senhor, venha colocar o fogo, do teu poder, para protegê-la, para guiá-la, para abençoá-la, abençoe o copo com água, que esta água, que através desta água, ela possa se libertar, de todo o mal, Senhor, liberta, esta pessoa, que tem sido dominada, pelo vício da bebida, da droga, do cigarro, faz ela ter nojo, desse mal, faz ela ter nojo, meu Deus, deste vício maldito, e abençoe, cure, liberta, eu abençoo, este copo com água, que está na minha mão, e o copo com água, que está nas mãos, desta pessoa, que acompanha com fé, esta oração, abençoe, e consagre, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, e você que crê, diga amém, e diga graças a Deus, coloque nos comentários, eu tomo posse, da minha benção, e beba o copo com água, receba teu milagre, receba a transformação, receba a tua vitória, receba a tua cura, seja curado agora, seja liberto agora, seja transformado, pelo poder de Deus agora, em nome do Senhor Jesus, ele toca na tua vida, ele liberta você, ele transforma você, com o poder do Criador, do Deus de Israel, aleluia, receba o teu milagre, em nome do Senhor Jesus, e saiba, que este irmão, que este amigo, que vos fala, Bispo William, estará sempre, orando por você, porque a sua luta, é a minha luta, a tua dor, é a minha dor, se você sente no seu coração, se essa live, tem feito bem a você, prepare uma oferta, e nos ajude, oferte o seu de melhor, se você não é dizimista, e quer ser dizimista desta obra, mande o seu nome, para o 61986564811, está fixado aí nos comentários, e mande o seu nome, eu vou incluir aqui, no livro dos dizimistas, até o final do ano, eu estarei orando por você, o milagre vai acontecer, a mudança, o que você quer Belinha, vem, vem, você quer aparecer, o milagre, e a benção, vai acontecer, termina, e quando eu bebo a água, e digo amém, ela já aparece, querendo, querendo o petisco dela, gente, não liga não, desculpe a interrupção, mas, Belinha, é Belinha, Belinha às vezes, gosta de aparecer, que Deus abençoe meus irmãos, que a presença, do Altíssimo, esteja sobre sua vida, sobre o seu, eu já vou te dar, seu petisco, calma, que a presença, do Altíssimo, esteja sobre sua vida, te guiando, te guiando, te transformando, e te abençoando, amanhã, nove horas da noite, eu estarei, não suba não, não sobe na mesa não, amanhã, nove horas da noite, eu estarei com todos vocês, ao vivo, como vive o nosso Deus, orando por você, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreva, se você não deixou, o seu joinha, deixe, e conte sempre, com as minhas orações, se você pode ofertar, ajudar, ajude esta obra, Deus abençoe, fica na paz, em nome de Deus.